E aí galera, vocês estão bem? Por que eu? Tudo aí? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Daniel Leite e no vídeo de hoje trará com vocês um vídeo explicando por que a aparência do Cromático no final de Beneson Universe tá diferente. Então, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Bem galera, você já deve ter percebido que o Cromático é um dos áreas que eu mais gosto de falar. Aqui no canal tem vários, vários vídeos sobre ele. Se eu quisesse, dava pra fazer uma playlist só do Cromático. Mas é porque também ele merece, né galera? É um dos áreas que tem mais contexto aí pra se falar. E o que ele não foi explorado na série, a gente explorar aqui no canal. Então, vamos lá. Muita gente deve ter estranhado, né? Porque o Cromático, no começo de Beneson Universe, no começo do problema, ele aparece desse jeito aqui. E, confiamos, ele tá praticamente a mesma coisa de Waf. Porém, no final do universo lá, no episódio do novo amanhecer, ele surge do nada com a aparência nova. Por que isso aconteceu? Como eu explico isso? Bom, eu vou dar três explicações e vocês têm a liberdade pra escolher uma das três, como é que vocês vão acreditar. A primeira cena mais fraquinha, a mais paia que é, foram os sapiens celestiais que alteraram o visual dele. De novo! Aí você fala, ah Daniel, mas você usa essa explicação pra praticamente tudo, né? É, porque também não é assim não. Eu uso essa explicação quando faz sentido usar. Nesse caso, eu não acho que faz sentido. Porque, vamos lá, se fosse, se fossem sapiens celestiais, é beleza. Ah, é porque eles decidiram alterar o visual dos cristais sapiens, no caso, o Cromático e o Sugilito, que são os únicos cristais sapiens. Beleza. Então, no caso, o Cromático, ele sempre seria assim, né? Por causa que é uma mudança retroativa. Então, no episódio do problema Helio Coidal, ele estaria desse jeito, após a alteração do visual dos sapiens celestiais. Daí, em um novo Amanhecer, o Ben se surpreende ao ver o Cromático desse jeito. Caramba! É o Cromático! Legal! Daí, seguindo essa explicação, ele se surpreenderia por causa que ele tá com roupa. Do mesmo jeito que o Roger se surpreendeu quando ele viu que ele tava com roupa. Pantalones? Roupa! Viva os pantalones, luchadores! Eu acho essa explicação muito pá, entendeu? Tipo, ele deu a entender ali pelo jeito que ele falou, que ele se surpreendeu pela aparência do Cromático tá diferente. Não por causa de roupa, entendeu? Então, pra mim, essa explicação, ela não cola. Se você quiser acreditar, beleza, você tem liberdade. Mas eu não acredito que essa possibilidade é a verdadeira. A segunda possibilidade, eu acho mais coerente. Que é o quê? Que foi o Scurid que modificou o DNA do Cromático pra ser um DNA próprio. Como assim? A gente sabe que o Omnitrix, ele pode fazer a substituição de DNA através do modo de escaneamento de DNA. Por exemplo, em Supermarsia Alienígena, no episódio fundo, o Ben vai pra Pisces. Daí, confirmado pelo Darwin Macduff, o Super Omnitrix escaneou o DNA do Pisces Volant a se fazer na substituição de DNA. Por causa que o DNA do Pisces Volant já tava na corrente Codon, porém ele tava bloqueado. Daí, quando escaneou o Super Omnitrix, ele desbloqueou o DNA do Pisces Volant, Então, substituindo o DNA que já tava na corrente Codon, que no caso, era o DNA do Pisces Volant do clássico. Daí, ele substituiu por uma cópia genética do DNA do Pisces Volant, que o Ben encontrou lá em Pisces. Porque o Super Omnitrix tinha isso de fazer cópias genéticas dos DNAs que eram escaneados. Agora, em Omniverse, isso não acontece. Quando o Omnitrix, em Omniverse, ele escaneou o DNA, por exemplo, do Bullfrague, O Bullfrague não tem nada a ver com os outros incursianos. Por quê? Porque ele é o ápice da espécie dos incursianos, né? Onde ele tem um porte físico maior e não tem nenhum outro incursiano que seja igual a ele. Do mesmo jeito, foi com o Vampiro. Muitos podem dizer que o Vampiro parece muito com o Lord Trenzel, então ele seria uma cópia genética, mas não é. E também temos aí o Cocorocoide, que é o principal exemplo, que o DNA dele foi escaneado do Leon. Como ele é o ápice da espécie, então ele é uma versão totalmente diferente, né? É mais musculoso, tem a plumagem diferente, parece mais com o Falcão do que com a galinha. Porque eu acredito que, sendo o ápice da espécie, o Gênesis deve ter modificado ali a espécie Para ele ter essa aparência assim, para manter o ápice. E é bem curioso também a gente imaginar que o DNA do Leon no Omnitrix estava bloqueado E aí ele desbloqueou quando foi escaneado. Por que será? A gente não sabe muito sobre a espécie do Leon, do Cocorocoide Mas a gente viu no episódio do Loja 23, que aparece aquele frango alienígena, aquela vaca, né? Que inclui só uma referência àquele desenho, a vaca e o frango E aquele frango é confirmado que ele não tem parentesco assim com o Leon, mas é da mesma espécie E aí a gente vê que eles vão lá, atravessam a dimensão, uma coisa assim, entendeu? Então será que a espécie do Leon é um negócio cabuloso? Então por isso que ele não estava no Omnitrix, é por isso que foi escaneado A gente não sabe, é só uma suposição aqui, viu galera? Eu não estou alegando, eu não estou afirmando nada, eu estou só supondo Porque também pode ter sido que era simplesmente que ele já estava no Omnitrix, mas estava bloqueado Aí ele escaneou o DNA do Leon, assim desbloqueando o Cocorocoide Então no caso do Cromático, o Scurdy deve ter mexido no Omnitrix e visto que o DNA Cristal Sapien Era uma cópia genética do Sugilite, aí ele não gostou disso e tudo mais E acabou modificando o seu DNA, assim fazendo ele ser um DNA próprio e não uma cópia genética Fazendo assim ele se fortalecer com o ápice, né? Porque a gente vê que ele é mais musculoso, viu? Essa aparece diferenciada e até inclusive ganhou roupa E assim, essa questão da roupa eu vou explicar já já, viu galera? Mas isso também acredito que foi o Scurdy que adicionou do mesmo jeito que ele adicionou no Ratch E a terceira possibilidade é o seguinte, a gente sabe que o Sugilite, o Cromático em si Mas é do segredo do Cromático, mostrou vários poderes ali Porém, como o próprio Tetrax falou Exatamente, o Cromático tem muitos poderes Inexplorados E um desses poderes poderia ser o que ocasionou a mudança de aparência do Cromático A ver que ele tem algum poder que tem relação a isso, a alterar a aparência Usando a energia ali que ele tem E o próprio Ben não sabendo como foi que isso aconteceu Do mesmo jeito que ele não sabe, confirmado pelo Darwin Macduff Por que que houve ali a cromatização do Diamante Que inclusive eu fiz o vídeo tentando explicar o que aconteceu ali Mas o Ben, ele não sabe exatamente o que foi que aconteceu Pro Cromático reviver no Diamante Confirmado pelo Darwin Macduff O Asimuth sabe, mas o Ben não Então nesse caso aqui poderia ser a mesma coisa O Ben se surpreendeu porque ele não sabe como foi que aconteceu isso Só aconteceu Agora sobre a questão da roupa É aquela coisa, o Omotrix definitivamente só dá roupa A usagem, que a espécie Ela usa roupa Os que não usam roupa, ele não dá roupa No caso, o Sugilite A gente sabe que ele é uma espécie taxonômica Ou seja, é um indivíduo único Só tem ele da espécie E no caso, o Cromático Porque é uma amostra de DNA no Omotrix dele E assim, o Sugilite, a gente vê que ele não usa roupa Nem no presente, nem no passado Ele desenha lá da profecia Ele também não estava de roupa Assim, sendo um indivíduo único Ele não tem uma cultura a seguir Tipo, o Cromático Ele não tem que ser exatamente igual ao Sugilite Porque senão ele tem que ser o guardião também E tudo mais Então, não seria um problema ele ter roupa Que nem seria um problema para os gourmandes Porque no clássico, o Glutão tinha roupa Ali pelo erro, o bug do Omotrix Do clássico, que dava roupa a aliens Que não precisavam Por causa que isso fere a ética alienígena Tipo, você se tira a pele O que é ser outro ser Só que ele não seguia a cultura da espécie Aí, isso está errado Por isso que em Omotrix O Glutão, ele não usa roupa Agora, no caso do Cromático Não tem problema Porque sendo um indivíduo único Sendo uma espécie taxonômica Só tendo o Sugilite e o Cromático Não teria problema Porque, primeiramente, o Sugilite Nem ia se importar com isso Porque sendo um guardião Não se importa em usar roupa E também ele ia ficar com raiva do bem Até porque ele tem muito a dever ao bem Por causa que ele ajudou Na reconstrução de Petrópia E também, por ser uma espécie única Eles poderiam ter Sua própria cultura individual Podemos se dizer assim Então, é isso, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Comentem aí qual a opção Aí das três Que você acha que é a mais Correta a se pensar Pra mim, é a segunda Que foi o Scand Que modificou o DNA dele Mas comentem aí Qual que vocês acham que é Pra mim, foi sapiens celestial E pronto Já eu concordo com o Dani Foi o Scand Nossa, esse daí nem disfarça Ser puxa saco do Daniel Pelo menos eu não fui Pela escolha mais fácil Pelo menos eu tenho opinião própria Essa doeu Então, é isso Deixa aquele like Se inscreva no canal Seja membro Ativa o sininho Falou e tchau 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 Tchau